Um homem coordenado por tráfico de drogas e que estava de saída temporária foi flagrado com drogas dentro de casa na noite de ontem. Ele falou que engoliu o entorpecente para levar para a cadeia. Aí o seu delegado dentro falou assim, por gante dele. Este rapaz de costas, sonolento, é Michel Júnior Lima, de 33 anos. A PM chegou até ele por acaso. A polícia militar fazia um patrulhamento de rotina quando os militares abordaram duas pessoas. As testemunhas não estavam com nada ilegal, mas confessaram que um rapaz estava embalando drogas para levar para um presídio. Os policiais foram até o endereço e confirmaram a denúncia. Na casa de Michel foram localizadas 27 buchas de maconha, já embaladas. E o suspeito confessou que a droga seria levada para a cadeia e de uma forma bastante curiosa. Falou que ia engolir e chegar no presídio com essas drogas dentro do corpo. Ele falou que já é a segunda vez que ele faz isso. Que ele já acostumou, que ele não tem medo não. Eu até falei para ele, você não tem medo de estourar essa droga no seu corpo? Ah não, eu faço bem embaladinho que não estoura não. Michel ainda disse que a maconha era apenas para o próprio consumo. O único coisa é fumar, até para mim fumar, seu usuário. Mas segundo a polícia, dentro da cadeia, a droga também serviria como moeda de troca. Ele falou que quando chega no presídio eles trocam entre eles lá, fazem negociação para ganhar um pão a mais, uma comida a mais. O homem cumpria pena por tráfico de drogas e recebeu o benefício de saída temporária. Michel retornaria para o presídio na tarde dessa terça-feira. Mas como foi detido na noite anterior, o retorno aconteceu mais cedo. Ele já está preso por tráfico de drogas. Ele tem várias passagens. Aí saiu, em vez de viver a vida, que está de descida e aproveitar os filhos, não soube aproveitar e agora retornou para a prisão.